Seu futuro está na medicina? Quer ser um doutor ou uma doutora? Então vem para a FUNEP. Instalações modernas, tecnologia de ponta e com uma das menores mensalidades do estado de São Paulo. Com mais de 50 anos de experiência, a FUNEP oferece aulas práticas que te tornarão um médico de verdade. Seu sucesso depende de um único primeiro passo. Faça sua inscrição até o dia 26 de setembro com prova presencial dia 20 de outubro. Venha para a nossa instituição que anota 5, conceito máximo do MEC. Saiba mais em funep.edu.br. Medicina é na FUNEP, pra vida toda.